Um negócio ruim na gente, tá? Ladrões invadiram o Hospital Regional do Norte Pioneiro. Este é um hospital muito importante na região de Santo Antônio da Platina. Vamos conversar com a Daniela Calçavara, porque é o seguinte, ô Dani, os bandidos entram, rendem funcionários, mas eles queriam o quê lá dentro de um hospital? Daniela, bom dia, seja bem-vindo. Oi, Varoli, bom dia pra todos nós. Uma boa semana e um bom mês de agosto, né, que tá começando hoje. Esses ladrões, eles invadiram o hospital de uma forma muito tranquila. Chegaram ali caminhando tranquilamente, mas já renderam uma enfermeira. O que eles queriam, a princípio, era a arma que estava com o vigilante, que também foi rendido. Esse assalto aconteceu já há alguns dias, mas as imagens foram divulgadas só agora. A polícia civil abriu o inquérito e vai investigar se eles queriam apenas realmente a arma do vigilante e aproveitaram também pra roubar os pertences, né, de outros funcionários que foram rendidos ou se eles tinham alguma outra intenção dentro desse hospital. O fato é que eles levaram, então, pertences pessoais das enfermeiras rendidas e também desse vigilante, a arma dele, um estojo com munições e o colete à prova de balas. Do jeito que chegaram, saíram também com muita tranquilidade. A vizinhança percebeu que estava acontecendo ali alguma movimentação estranha e acionou a polícia. Mas quando as viaturas chegaram, os bandidos já tinham conseguido fugir. Os policiais fizeram, né, toda uma ronda ali no entorno do hospital, mas até agora não conseguiram pistas. A princípio, esses ladrões seriam de outra cidade, Rivaroli. É, o Hospital Regional do Norte Pioneiro, ele pertence ao governo do estado do Paraná e ele é importantíssimo aí pra região. Mas importantíssimo mesmo. É um hospital geralzão. Quando você tem algumas coisas graves aí no Norte Pioneiro do nosso estado, vai pra esse hospital regional de Santo Antônio da Platina. Agora, entraram só pra levar a pertence das vítimas, um colete à prova de balas, é esquisito, né? É realmente bastante esquisito. Como é uma prestação de serviços ao governo do estado, é claro que as empresas que fazem isso colocam lá seguranças com colete à prova de balas em dia, com a arma também, de repente, os criminosos queriam buscar exatamente isso. Coitados funcionários, né? Na correria pra dar atendimento à saúde das pessoas, serem vítimas de bandidos, terem armas apontadas, numa sexta-feira, às 3h26 da manhã, no horário do plantão. Gente, aquele cansaço, o corpo já não aguentando mais, aquela correria. Ainda tem que ficar atento pra prestar o atendimento às pessoas e passar por isso. É surreal, né? É inacreditável. Olha lá, ainda coloca uma das pessoas ali, sob a mira e tudo mais, vai abraçando aqui com uma espécie de gravata. É surreal, é inacreditável. Espero que a polícia encontre esses criminosos aí, né? Porque esse povo precisa de paz pra trabalhar. Afinal de contas, estão ali se dedicando pra dar saúde pras pessoas, né? Numa sexta-feira. Eita, nós de quinta pra sexta, às 3h26 da manhã. Dani Calçavara, fazendo o certo.